Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Milton Viterbo, nesse vídeo vou compartilhar com você um conteúdo incrível sobre lei da atração, que vai literalmente abrir sua mente e te proporcionar conquistar tudo o que deseja. Acompanhe esse vídeo até o final e use todo esse conhecimento em seu benefício próprio. Se você ainda não é inscrito no canal, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos de expansão de consciência e manifestação dos seus desejos. No filme O Segredo, a forma como foi passado o funcionamento da lei da atração foi fantasiosa e incompleta e fez um enorme sucesso pelo fato de acharmos que precisávamos apenas pensar no nosso desejo que ele viria até nós. Este sucesso se deu pelo fato de sermos preguiçosos, achando que atrairia tudo sem ter que fazer nada. E sabemos que isso não existe, não é desta forma. O que é a lei da atração? Ela realmente existe? Realmente funciona? Posso usá-la para conseguir alcançar meus objetivos? Tem como desenvolver uma técnica especial para atrair aquilo que queremos? A resposta para essas perguntas é sim. E a primeira coisa que você tem que entender é que o universo é regido por leis, não apenas pela lei da atração, e que tudo o que acontece em nosso universo é de forma exata, segundo as leis. O nome lei da atração na verdade é um apelido para a lei da vibração. E se diz lei porque tem que ser cumprida. Ela vai funcionar sempre da mesma forma, assim como a lei da gravidade. A lei da atração funciona para todas as pessoas, 24 horas por dia, todos os dias, quer você tenha consciência dela ou não. Antes de explicar como ela funciona, eu gostaria de esclarecer o que muitas pessoas pensam sobre atrair o amor de uma pessoa. A lei da atração não funciona para atrair uma pessoa específica. Ela funciona atraindo uma pessoa que está no mesmo padrão vibratório que você. você, pois nem sempre a pessoa que você deseja está querendo a mesma coisa que você. você, porque a outra pessoa também usa a lei da atração e ela também atrai coisas para a vida dela. Você não lança a lei da atração enviando para uma determinada coisa ou pessoa. Você simplesmente vibra em uma determinada vibração e atrai as coisas que estão nesta mesma frequência. Você não foca a lei da atração em uma determinada direção. Você emana a vibração do seu corpo em determinada frequência e atrai as coisas que estão nessa frequência. Para entender melhor, você precisa entender quem somos nós. Nós somos seres espirituais, nós somos na realidade um espírito vivendo num corpo. Não importa qual é sua religião, não importa qual é sua crença, todas as religiões explicam que devemos zelar pela alma, que é a alma o nosso maior objetivo, nos provando assim que nós somos um espírito em um corpo. O espírito não tem fim, o corpo sim. Na Bíblia diz que somos o templo do Espírito Santo. Não se trata de religião que estou dizendo, e sim de espiritualidade. O nosso espírito usa nosso corpo para viver no mundo físico. Nós vivemos simultaneamente no mundo físico e no mundo espiritual. E é por isso que nós conseguimos atrair as coisas para nossa vida. Você vai entender melhor. E o que é o nosso corpo? Nosso corpo é uma estrutura molecular constituída de energia, uma massa de energia. Tudo que existe no universo é energia, e você precisa entender isso, pois esta é a realidade. Muitas pessoas não acreditam no que não entendem, mas vou explicar. A menor partícula da matéria é o átomo. O átomo é constituído de energia pura. Nós somos constituídos de átomos. Desta forma, nós somos energia pura, energia condensada. Toda energia vibra em uma determinada frequência, e o nosso corpo é um emaranhado de energia. Nós somos uma grande massa de energia, e toda essa energia do nosso corpo vibra. E nós atraímos para nossa vida tudo aquilo que tem no universo que vibra na mesma frequência que nós. Cada vez que você tiver no seu corpo um sentimento, você está vibrando em uma determinada frequência. Repare, nós inventamos as palavras para descrever as coisas que acontecem ao nosso redor, e para descrever fatos e sentimentos. Então, quando você está sentindo alguma coisa, na realidade você está usando palavras para descrever o estado da vibração da sua energia. Sentimento e emoção são palavras que usamos para descrever o estado de vibração que o nosso corpo se encontra. Por exemplo, se o seu corpo está vibrando numa energia positiva, você diz que está se sentindo bem, e quando vibra numa energia negativa, diz que não está se sentindo bem. Você não ouve alguém dizer que tem plena consciência de que a sua vibração está em baixo nível, então agora você sabe que a palavra sentimento descreve o estado da vibração do seu corpo. E eu te pergunto, como você está se sentindo hoje? Quando você vibra em um estado negativo, você se sente mal, e quando vibra num estado positivo, você se sente bem. Para usar a lei da atração na sua vida, você precisa aprender a controlar a vibração do seu corpo. Você precisa aprender a vibrar na frequência daquilo que você quer. Agora que você aprendeu como identificar a sua vibração, ou seja, através dos seus sentimentos, vou explicar como atrair o que deseja. Eu já quero que você guarde uma simples frase em sua mente e pense nisso todos os dias. a sua vibração é mais importante que sua ação, vou repetir, a sua vibração é mais importante que a sua ação. Eu vou explicar melhor no decorrer desse vídeo. Já expliquei que somos seres espirituais e que vivemos no mundo espiritual e no mundo físico ao mesmo tempo. Agora você precisa entender que nós pensamos em imagens, tudo o que nós pensamos gera uma imagem em nossa mente. Palavras foram criadas por nós para descrever as imagens, ações e emoções. Quando você fala algo, você está criando na mente de outra pessoa, ou até mesmo na sua, uma imagem. Como que você consegue, então, vibrar na mesma frequência daquilo que você quer? da imagem que você cria em sua mente? Você simplesmente precisa ter na mente exatamente aquilo que você quer. Você precisa ter clareza daquilo que quer e precisa criar na sua mente esta imagem perfeita. No meu treinamento, a jornada da cocriação, eu sempre falo para escrever numa folha de papel exatamente o que você quer na vida e ler todos os dias. Dessa forma, você fixa essa imagem na sua mente e, após um tempo, você começa a se emocionar, a criar um certo carinho por ela. Assim, você começa a acreditar que essa imagem é real. Você começa, então, a criar um sentimento de afeição por ela. A partir daí, você começa a dar pequenos passos em direção ao seu objetivo e começa a ver pequenas coisas se manifestando em sua vida. E por que acontece assim? Pelo fato de, o dia inteiro você está vibrando na mesma frequência daquilo que você quer atrair, porque você criou a imagem clara e você repetiu essa imagem até gerar uma emoção e um sentimento por essa imagem. Este é o exato processo da lei da atração. E agora eu vou compartilhar com você um exercício para acelerar, em muitas vezes, o processo de manifestação dos seus desejos. Quando você cria uma imagem na sua mente, na realidade, você plantou uma semente na terra fértil, da sua mente subconsciente. A sua mente é espiritual, ou seja, você construiu essa imagem no seu mundo espiritual. O seu corpo, a sua massa molecular de energia, é a porta que liga o mundo espiritual ao mundo físico. É através da vibração do seu corpo que você transforma tudo aquilo que está no mundo espiritual e traz para o mundo físico. Isso não significa que basta você fechar os olhos e imaginar aquilo que você quer, e vai acontecer instantaneamente. O que você imaginou vai estar sendo criado aos poucos, e através das suas ações, começará a manifestar, na sua vida, tudo aquilo que você deseja. E tudo isso funciona tanto para o bem, quanto para o mal. Mas lembre-se sempre, a energia que vai, volta. Tudo que você planta, você colhe. Qual é, então, o exercício mais poderoso que você pode aplicar na sua vida, para atrair aquilo que deseja? E agora eu vou te dar os passos precisos para isso. Número 1. Escreva em mínimos detalhes o que é que você quer conquistar, não importa o que seja. Escreva assim. Eu estou tão feliz e agradecido, pois estou atraindo agora, e descreva exatamente o que você quer. Número 2. Você tem que se sentir, se considerar, merecedor daquele bem, daquela graça, daquilo que deseja. Não importa o que seja, sinta-se merecedor. Porém, cuidado com relacionamentos. Não foque em atrair uma pessoa específica. Escreva em mínimos detalhes como é a pessoa adequada para você, as qualidades dessa pessoa, do que ela gosta, como ela vai te tratar e como você vai tratá-la. Para atrair uma pessoa específica, você tem que conquistá-la. Você vai usar a lei da causa e consequência. A causa é tratar bem essa pessoa, elogiá-la, ouvi-la, compreendê-la e dar amor a ela. A consequência será que essa pessoa vai querer estar com você por mais tempo. E pela forma que você trata essa pessoa, ela pode se apaixonar por você e querer estar com você. Passo número 3 Leia pela manhã, à tarde e à noite, a sua declaração, todos os dias, acreditando que é merecedor. Feche os olhos e imagine como será a sua vida no momento em que estiver vivendo o seu desejo. Viva naquele momento. Sinta os sons do ambiente. Sinta o cheiro do ambiente. Toque nos objetos. Viva essa realidade no mundo espiritual. E ao vibrar nessa frequência, você estará manifestando para o mundo físico aquilo que quer. Passo número 4 Gratidão Agradeça sabendo que já é real. Agradeça sabendo que dentro de você tem um ser espiritual e que este ser espiritual está vivendo aquilo naquele momento. Saiba que você está criando no seu mundo espiritual e que é só uma questão de tempo até que isso se torne realidade no seu mundo físico. Mais uma coisa. Quando você for agradecer, lembre-se de um momento na sua vida em que você foi muito feliz. Reviva isso por alguns instantes. E quando você estiver no auge daquele sentimento, você agradece. Agradece por aquilo que já está chegando. Agradeça com a mesma emoção do momento de felicidade que você viveu. A gratidão é realmente poderosa. A gratidão é um dos maiores sentimentos para atrair o que deseja. Número 5 Traz-se suas metas. Escreva também as ações e os hábitos que você precisa seguir para alcançar seus objetivos maiores. Haja com a certeza absoluta que seus objetivos estão sendo atraídos para você. Aprenda a usar esse poder. Seu dom que Deus te deu de criar a sua realidade. Mas preste atenção. Se você ficar apenas na imaginação e não agir, e não correr atrás dos seus objetivos, você não vai conseguir criar sua realidade. Você não vai conseguir passar do mundo espiritual para o mundo físico. Pois aqui no mundo físico, precisamos de ações físicas para conquistar o que queremos. Mas lembre-se, a sua vibração é mais importante que sua ação. Quando você está numa vibração elevada, quando você está se sentindo bem, você atrai coisas boas, oportunidades, pessoas, circunstâncias para você. E sua ação vai ser mínima. Você não precisa se esforçar para conseguir o que quer, se sua vibração está positiva. Guarde sempre isso em mente. Melhorando sua vibração, tudo aquilo que você quiser e que você tem clareza, virá até você. E você precisa identificar as oportunidades e agir. Número 6. Você precisa receber os seus desejos. E você receberá os seus sonhos sempre vindo das mãos de alguém. Todos os seus sonhos se manifestarão pelas mãos de alguém. Você sempre terá que dar alguma coisa em troca. Seja o seu trabalho, o seu tempo, o seu dinheiro. Por isso entenda, tudo neste mundo é uma troca. Você sempre terá que dar algo em troca dos seus sonhos. Nem que seja o seu tempo. Faça algo todos os dias para alcançar os seus sonhos. E em troca dos seus sonhos, você pode estar trabalhando com aquilo que ama. Você pode ajudar pessoas naquilo que elas precisam. E se você tem uma energia positiva e você está ajudando outras pessoas a conquistarem o que elas querem, você conquista o que você quer. O universo te dará os sinais de que você está no caminho certo. E se você tem um conhecimento a partir de hoje, para mudar sua vida em todas as áreas. E se você quiser se aprofundar no estudo da mente e das leis do universo, e elevar sua vibração para conquistar tudo o que deseja em sua vida, eu te convido a participar da Jornada da Co-criação. Lá você vai encontrar mais de 20 vídeo-aulas e vários materiais complementares, que eu estou atualizando a cada mês, para realmente transformar a sua vida completamente. E também a vida da sua família e das pessoas que tiverem contato com você, pois você vai passar isso naturalmente a todas as pessoas. Bem, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, eu te peço apenas que deixe aqui a sua gratidão. Deixe aqui o seu like e se inscreve no canal. E ativa o sininho, para receber todos os vídeos sobre os poderes da mente, sobre as leis do universo, reprogramações mentais e conquistas de objetivos. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço. E até breve.